Ok, então, nós vamos ver o ciclo Otto, primeiramente. Esse ciclo Otto, ele é o ciclo ideal dos motores de ignição por centelha. Então, o que é essa ignição por centelha? São aquele tipo de motor que tem a vela. A vela, ela recebe, em tempos certos, em determinados tempos, uma corrente elétrica, um pulso em alta tensão, e ela cria uma faísca, que é a centelha. Essa centelha, ela cria uma região de altíssima temperatura, a partir da qual a reação química de combustão vai acontecer. Então, ela deflagra, ela dá o início ali da reação química de combustão. Então, nós podemos colocar aqui nessa classificação de ciclo Otto, que ele modela, ele é o ciclo ideal dos motores, por exemplo, a gasolina e motores a etanol. Motores flex também, se for flex entre gasolina e etanol. Então, o ciclo Otto, ele está sob as hipóteses do padrão ar, ele utiliza todas elas, ou seja, o fluido de trabalho que sempre é ar. Na verdade, sempre na mesma composição. O circuito é fechado, ele se comporta como um gás ideal, os processos todos são internamente irreversíveis, a combustão é substituída por um calor que entra e essa combustão é substituída por um calor que sai. E a característica que define o ciclo Otto é que esse calor que entra aqui, ou seja, o processo de combustão, ele é modelado como sendo de volume constante. Então, essa é a característica principal de ciclo Otto. Então, em termos de processos, ele é composto por quatro processos, em um conjunto pistão-cilindro. Então, o processo um, dois é uma compressão isentrópica, lembrando que os processos são internamente irreversíveis. Então, a compressão isentrópica de um para dois, de dois a três, que seria o equivalente à combustão. Então, uma entrada de calor, um fornecimento de calor isocórico, ou seja, a volume constante. Seguido de uma expansão isentrópica e depois uma rejeição de calor a volume constante até o estado inicial. Vamos lá, então vamos colocar aqui um ciclo Otto. Deixa eu só aumentar aqui a largura. Então, nesse ciclo aqui, nós temos quatro processos. Então, eu vou colocar aqui um diagrama PV, para explicar esse ciclo aqui. Vou colocar um sistema de coordenadas. Vamos imaginar alguma coisa assim. Então, aqui fica sendo a pressão e, um pouquinho para baixo, o volume. Pode ser específico ou pode ser extensivo. No caso de V minúsculo, que é o que eu vou utilizar agora, nós temos duas propriedades intensivas independentes. Então, nós temos estados aqui, né? Cada ponto nesse espaço aqui é um estado, então. Então, a primeira coisa que a gente vai delimitar aqui, são exatamente os volumes mínimos e máximos, né? Então, vamos supor que o volume mínimo do ponto morto superior seja esse aqui. E o volume máximo seja esse aqui. Então, ele vai ficar oscilando entre esses valores aqui de volume, né? E também, vai ter um certo nível de pressão de admissão. Então, aqui você tem o volume mínimo. Aqui você tem o máximo. E aqui você tem a pressão de admissão. Esse valor aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais perto, né? Ok. Então, o estado de entrada, né? Vou colocar aqui. Então, o estado de entrada. Só nossa entrada melhor aqui, sabe? Então, nós vamos chamar de estado 1. Esse outro estado eu guardo para depois, né? Então, nós temos aqui o estado 1. Então, o primeiro processo que vai ser feito aqui no cicloto, vai ser o processo, como diz aqui, de compressão isentrópica. Então, esse fluido, esse gás aqui, ele vai ser comprimido, né? Então, espero conseguir fazer uma curva. Deixa ligado isso aqui, né? Beleza. A linha não está muito bem desenhada, realmente, mas... É uma dificuldade intrínseca aqui do equipamento que eu estou usando aqui, tá, pessoal? Então, a gente chega aqui até o estado 2, né? Então, o processo 1, 2, de compressão. Então, aqui a gente coloca que foi a... A entropia constante, né? Essa compressão aqui. Deve ser incluindo nesse sentido. Então, é feita essa compressão isentrópica até o volume mínimo. Chegando aqui no volume mínimo, dá-se início ao fornecimento de calor. Mas, como é ciclo-auto, né? O fator definido é fornecimento de calor a volume constante. Então, é fornecido calor e o volume é mantido o volume v mínimo. Ou seja, ou é fornecido calor enquanto o volume é v mínimo, né? Você já deve estar desconfiando que no motor no qual o pistão vai e vem de forma contínua, né? De que a entrada de calor, ela é realmente instantânea, né? Para que ela fique no volume fixo, né? Então, essa é uma grande característica do motor alto. E, realmente, eu classifico essa como sendo a hipótese mais... É a que mais simplifica o modelo, né? Então, realmente, aqui uma... É que eu não desenho exatamente em cima da linha aqui, né? Então, aqui em cima da linha agora... Eita... Não quero Snap-in, não. Tá? Então, tem esse processo aqui. De fornecimento de calor. Então, aqui, nesse processo, temos o calor entrando. Ah, volume constante, né? Então, o volume fixo aqui. Então, o que acontece? Como é o gás ideal, né? E o volume está sendo mantido constante, né? Nós temos a relação PV igual a RT, tá? Uma vez que o calor entra, a energia interna, que é uma função só da temperatura, aumenta. Faz com que a temperatura também aumente, né? Então, T aumenta, né? T aumenta. Como o volume está fixo, a pressão aumenta também. Então, por isso que o estado 3 tem uma pressão maior do que 2, né? Então, isso aqui justifica P3 maior que P2. Em função dessa entrada de calor, aqui. Após o 3, né? Ele segue numa expansão isentrópica, né? Então, pela minha dificuldade aqui de desenhar, vamos ver se eu consigo, senão eu copio ali de baixo, né? Então... Isso. Tem que desenhar algo mais ou menos assim, né? Então, tem uma expansão também isentrópica. Aqui em cima. Então, essa expansão aqui do fluido que ele foi comprimido e foi aquecido, né? Essa expansão realiza um trabalho que a área é representada por toda a área entre o processo 3 e o estado 4 que eu vou colocar aqui agora, né? Então, aqui. Mais ou menos aqui, né? O estado 4. 4 aqui e o 1 é esse aqui, né? Aqui. 1 é esse de baixo e o 4... Fazer assim, ó. Deixar o 1 aqui e o 4 aí não tem dúvida. Opa. Esse também. E esse aqui a gente... Apaga, né? Então, tá bem claro qual que é 4 e qual que é 1. Então, a necessidade que existe de retirar calor, né? Após essa expansão isentrópica, é que essa expansão aqui, ela não consegue devolver o sistema no mesmo estado que ele estava antes. Então, por isso a necessidade aqui de uma retirada de calor, né? Então, no processo 4 e 1. Dessa forma. Então, aqui em 4 e 1, você tem calor saindo do ciclo. Tá? Então, como as coordenadas são pressão e volume específico, né? Nós temos aqui que essa área, né? Igual ao trabalho líquido. Então, vou colocar aqui, né? É o trabalho líquido que sai porque isso aqui é um ciclomotor, né? Então, essa área aqui interna do ciclo, o trabalho líquido que sai. Então, esse aqui é o ciclo alto, né? Então, novamente, né? Ele é padrão a ar, né? Ou seja, tem todas aquelas hipóteses, né? Processos internamente irreversíveis e tudo mais, né? Fluido como gás ideal, né? Como a equação está aqui. Então, ele tem essa característica, né? O calor entra a volume constante. Tanto é que eu vou colocar aqui um asterisco aqui nessa condição, porque realmente ela é o que define, né? O ciclo alto, né? Ele exatamente tem essa característica. O calor entra a volume constante. Ou seja, no motor que o cilindro está pra lá e pra cá, né? Ele entra de forma instantânea, né? Exatamente. A única forma de ele entrar a volume constante, já que o volume está variando a todo momento, é que ele entra de forma instantânea. Então, e essa aqui é a hipótese mais não razoável, né? De todo o hallway de hipóteses, né? Então, vamos lá. Então, esse aqui está descrito, né? O ciclo alto, né? Então, a gente faz um balanço de energia nos processos, né? Então, de uma forma geral. A gente sempre tem um sistema fechado, né? Então, você tem o calor que entra menos o calor que sai, mais o trabalho que entra menos o trabalho que sai. É a variação da energia interna. Então, essa equação genérica aqui, ela pode ser utilizada em todos os processos. Então, o calor que entra, ele vai ser o 3 menos o 2. Lembrando que, ele vai ser o 3 menos o 2. Vou repetir essas equações aqui para a bem da aprendizagem aqui, né? Então, o calor que entra, o 3 menos o 2. É exatamente a diferença de energia interna. No caso de padrão ar frio, o 3 menos o 2, nós também podemos escrever em função das temperaturas. Vou puxar esse aqui um pouquinho para cá, para a cabelha. Isso aqui é igual CV, porque eu processo a volume constante. Vezes T3 menos T2. Então, veja que nessa expressão aqui, eu vou até mudar ela de cor. Sei que já está bem colorida, né? Mas, deixa ela bem... deixa ela laranja aqui, né? Fica implícito, né? E que CV é uma constante. Então, é isso que está exatamente implícito, né? Então, se nós escrevermos o calor que entra, é como se dá a diferença de energias internas. Até aqui está... até aquele pode ser padrão ar quente ou frio. Se nós escrevermos dessa forma, com CV vezes ΔT, então nós estamos dizendo que o CV é uma constante. Então, se a gente faz isso, aí aqui nós estamos usando o padrão ar frio. Ficou meio embolado aqui, né? Deixa eu só escrever ar frio, então. Então, quando isso aqui é feito. Então, retornando ali, você tem CV ΔT e o calor que sai de forma análoga, né? O 4 menos 1 CV ΔT. Então, a eficiência térmica do ciclo alto, o trabalho líquido sobre o calor que entra, também pode ser escrito como sendo 1 menos calor que sai sobre calor que entra. Essa relação aqui, você pode ver, desde quando nós falamos de segunda lei da termodinâmica, a gente vem falando dela. Então, como aqui nós temos a expressão para calor que entra e calor que sai, fazendo então 1 menos calor que sai sobre calor que entra, pode ser simplificar o CVs. Mas veja, aqui que dá aquela vantagem analítica do padrão ar frio, né? CV é constante. E aí você tem a relação T4 menos T1, que pertence ao calor que sai, né? Sobre T3 menos T2. Se nós formos colocar aqui na equação de cima o T1 em evidência, e lá de baixo o T2 em evidência, nós vamos escrever T4 menos T1, como sendo T4 menos 1, vezes, tudo isso vezes T1, né? E aí lá de baixo, T3 sobre T2 menos 1, vezes T2. Agora, a gente pode derivar uma relação entre T1 e T2. Só lembrando, né, que T1 e T2, elas são relacionáveis pelo processo 1,2, que é um processo de entropia constante. Ou seja, a gente pode escrever uma relação entre temperatura 1 e temperatura 2, mas sabendo que o processo de entropia é constante, e sabendo que o calor específico é constante também. Então, nesse caso, você tem essa relação, né? T2 sobre T1, a entropia constante, é a mesma coisa que V1 sobre V2 ao expoente K menos 1. Onde esse expoente K é CP sobre CV. Para o gás ideal, né? Então, V1 sobre V2 na K menos 1 depende só do curso do pistão, né? Então, V1, esse volume aqui, e V2 aqui. Só que V1 menos V2 é exatamente igual a V4 menos V3, né? Porque nós temos dois processos de volume constante aqui. Então, V1 sobre V2 é igual a V4 sobre V3. Então, estabelece essa igualdade aqui. E, pelo processo isentrópico dessa expansão 3, 4, né, é possível relacionar esses volumes aqui com as temperaturas. Certo? Então, acabamos, então, com essa sequência aqui, de descobrir que T2 sobre T1 é igual a T3 sobre T4. Então, você pode fazer uma multiplicação cruzada aqui, né? T4 vindo para cá. Então, vai gerar esse termo T4 sobre T1. E o... E o T2, né, vindo para cá no denominador, igual a T3 sobre T2. Então, como a gente tem essa igualdade entre essas relações, nós sabemos que esse numerador aqui, que é T4 sobre T1, que é isso aqui menos 1, é igual ao denominador que é T3 sobre T2 menos 1. Ou seja, todo esse termo aqui é igual a 1. Então, a eficiência térmica do ciclótero vai ficar 1 menos T1 sobre T2. Só que T1 sobre T2 nós podemos relacionar aos volumes, né? Então, a gente pode completar aqui, né? A eficiência térmica do ciclótero ficou 1 menos T1 sobre T2, né? Que esse coeficiente aqui é igual a 1. T1 sobre T2. Porém, T1 sobre T2, em função do processo C isentrópico, ele também é igual... Aqui está no inverso, né? T2 sobre T1. Então, eu vou inverter. V2 sobre V1. Ele vai do espalho de cada vez 1. Então, é exatamente isso. Para fechar agora essa relação, nós temos uma relação geométrica que nem que envolve os volumes. Então, o V2, que é o mínimo pelo máximo, ele é o inverso da razão de compressão, né? Então, isso aqui é igual a 1 sobre R, inverso da razão de compressão, elevado a K menos 1. Então, por isso que dá para escrever a eficiência térmica do ciclótero como sendo 1 menos... 1 sobre R na K menos 1. Que é igual a R elevado a 1 menos K, né? Multiplicando o expoente por menos 1. Então, deixa eu dar um destaque aqui a essa equação, né? Uma cor mais definitiva. Ah, peraí, não. Não quero essa cor aqui. Então, aqui está aquilo que eu falei, né? Em relação ao ciclótero. Tem um parâmetro de performance, no caso da eficiência térmica, né? Tem uma solução analítica. Então, vamos ver o que a gente aprende disso aí, né? Está em uma página nova, né? Vamos copiar essas equações para cá. Então, vamos analisar isso aqui, né? Algumas conclusões que a gente pode fazer. Então, a gente vê que a eficiência térmica... Agora, não quero... Esse aqui, né? Então, a eficiência térmica do ciclótero... Ela fica uma função, ou seja, uma eficiência térmica... De dois parâmetros, né? Quais são os parâmetros que a gente vê aqui nessa equação? Ela é uma função de R e uma função de K. Então, nesse modelo, por ser simples, ele depende apenas desses dois parâmetros, né? O R, né? Ele é um parâmetro construtivo, né? Ele é a razão de compressão, né? Portanto, ele é um parâmetro construtivo do motor. Já o K, né? Que é o... Ele é o expoente... De expansão... Isotrópica. Como nós vimos lá nas relações de propriedades, né? Para um gás ideal, né? Nós temos que... K igual a... Cp sobre Cv. Que é exatamente a definição do gama, né? Que é a razão de valor específico. Então, só para gás ideal que nós temos essa igualdade, né? Então, esse parâmetro, né? Ele é uma propriedade do fluido. Do fluido de trabalho, né? Eu vou abrir... Na imagem Júlia, né? Eu vou abrir o... Esse notebook chamado Pluto, né? Pluto.jl, né? Então, eu vou criar um novo notebook. Pode ficar uma tela muito brancona, assim. Mas é só uma quebrada, né? Do branco. Aqui eu posso... Com certeza eu vou usar potes, né? Porque eu vou... Estar plotando a quantidade, né? Então... O que eu quero fazer aqui, ó? Eu quero fazer gráficos de eficiência térmica em função dos parâmetros. Então, nós vamos variar o R, né? A razão de compressão. E vamos fazer curvas diferentes para cada valor de K. Então... Pluto.i. Então, nós vamos aqui... Bind No valor do R Deixa eu ver aqui... Vr Com... Então, o valor de Slider. Esse Slider, ele vai de... Então, a razão de compressão, o valor mínimo dela, né? É 1.0. Eu vou colocar aqui de 0.25, 0.25, até 12, por exemplo, né? Acho que dá para colocar isso aqui também, ó. Show igual a true. Show value igual a true. Então, realmente aqui nós temos um... Já uma forma de mudar o R, né? Na verdade, eu queria fazer isso para o K. Então, o K da substância, ele vai desde 1.05, tá? Eu vou subir de 0.05, 0.05, ele vai até... O valor máximo de K, pessoal, ele vai até... 1.666, né? A dízima periódica, né? Guarda a casa de cima, eu vou colocar aqui. Tá, então eu tenho o Slider, né? De 1.05 até perto de 1.666. Tá, então, dos gases, né? Normalmente a faixa tá... A faixa é essa aqui, né? Aí eu coloco que o R é realmente a faixa de... Desde 1.0, né? Subindo de 0.05, 0.05, até 12, por exemplo, né? Então, o R tem todos os valores ali, né? E agora, eu vou criar uma função que é... Eta, eta T, Otto. Desse nome aqui, né? Deficiência térmica de Otto, né? E ele é uma função de R e K, né? E ele vai ser igual a... 1 menos R elevado a 1 menos K. Tá, então eu criei uma função. Veja como você se aproxima, né? Da linguagem matemática, né? Tá, então, agora... Plots. Vou fazer um plot aqui. Então, na horizontal, eu vou fazer os valores do R, né? E na vertical, eu vou mapear... Isso. Mapear o valor de X. Aí eu já tenho o valor do K ali, né? Certo. Tá, então o que eu faço? O valor do R, eu já tô variando aqui. E o valor do K, eu vou controlar por aqui depois, né? E aqui eu vou gerar os gráficos. Então, RG é uma série de valores. E eu vou criar aqui as eficiências Eta. Só vou chamar de Eta, como sendo Eta de Otto. Aplicado a todos os R's e ao valor de K. Tá, ele calculou todas ali. Então, em julho, quando você tem vários valores, né? Igual esse R aqui, né? Eles são vários valores. Ele vai de 1 até 12, de 0.05 e 0.05. Então, eu chamo a função com esse ponto aqui, né? Ele pega todos os valores do R e avalia essa expressão aí, essa função, né? E grava nessa variável. Então, eu vou plantar simplesmente agora o Eta. É só Eta mesmo. O primeiro gráfico ele demora, mas depois ele vai mais rápido, tá? Então, olha só o que aconteceu. Isso aqui é eficiência térmica, né? Se eu for colocar em porcentagem, né? Eu posso colocar 100 Eta. 100 vezes Eta. Então, aqui já tem porcentagem, a escala vertical. Então, na escala horizontal nós temos a razão de compreensão. E na vertical nós temos a eficiência em porcentagem. Deixa eu trazer esse aqui pra mais perto, né? Dá pra até colocar ele aqui embaixo. Aqui, por outro, não importa a ordem que você arranja visualmente as cenas, né? Então, olha aqui. Com o valor de K mais alto, né? Por exemplo, do R, né? Que é 1.4. A gente, com maiores razões de compreensão, né? Com R's maiores. Deixa eu fazer até 15. Ele já atualizou aqui, né? Deixa eu colocar aqui o LED. Uma falsa. Pra ver se ele sai, ó. Não. Tá incomodando, né? Essa legenda aqui, né? Ah, não. É do plot que eu tenho que colocar. Não é, gente. Uma falsa. Isso, tirou dali. Tá. Ok. Maravilha. Então, nós temos aqui uma faixa que vai de 1 até 15, né? A razão de compreensão. E nós vemos, então, que inicialmente, né? Pra razões de compreensão a partir de 1, né? Você tem um aumento de eficiência térmica bem pronunciado aqui no começo, né? Então, você tem uma derivada alta aqui, né? De eficiência por razão de compreensão. A partir do momento que você já teve um certo ganho, né? Aqui a derivada vai reduzindo. Ou seja, se você muda a relação de motor de 8 pra 10, você tem esse ganho aqui. Mas se você continua, né? Sumando 2 aqui, né? De 10 pra 12. De 12 pra 14. Você vai ter ganhos progressivamente menores. Então, quando você tem uma baixa razão de compreensão, você tem ganhos significativos, né? Pega 2 pra 4 aqui, né? Você ganha bastante aqui. E esses ganhos vão reduzindo à medida em que você vai aumentando a razão de compreensão. Ou seja, chega a partir de um certo ponto que não, entre aspas, não compensa muito, né? Você aumentar a razão de compreensão olhando apenas a eficiência. Por outro lado, nós temos aqui valores bastante altos aqui de eficiência térmica, né? Então, vocês lembram lá quando fizemos ciclos na Kini, né? No primeiro exemplo, deu uma faixa lá de 20%. Depois a gente foi colocando reaquecimento, né? Pelourou um pouco. A gente colocou a regeneração. A gente chegou, acho que, no máximo ali, na vizinhança aqui de 50%, né? E esse gráfico aqui, ele já está prevendo, né? Por uma, sei lá, uma razão de 12 pra 1, né? O motor de gasolina já é excesso de 60%, né? Pra ar, né? O que acontece é o seguinte, né? Que aqui no ciclo átomo nós temos uma idealização bastante grande, principalmente em função desse calor que entra, né? Entra instantaneamente, né? Então, como se a reação química acontecesse toda instantaneamente, sem que o pistão mudasse de posição, né? Então, durante todo o intervalo de tempo da reação química, o pistão não mudaria de posição. Então, tem que ser assim pra entrada de calor ser isofórica, né? É um nome constante, como está escrito aqui, né? Como está subido aqui, né? No ciclo átomo. Mas, assim, o que nós estamos vendo é o comportamento dessa função aqui. Essa função, ela nos permite aprender dessa forma. Primeiro, quando a partida de razões de compressão baixas, né? E aumentando-as, a gente tem um ganho significativo no começo, depois ganhos menores depois. E o valor das eficiências está bem alto, né? E aqui eu aponto que, realmente, a quantidade de impostos e simplificadores foi muito grande. Mas, tem uma coisa aqui, né? A mistura de vapor e ar e gasolina, ela não tem um K de 1.4. Ela vai ter Ks bem menores. Então, se a gente começar a baixar aqui o K, por exemplo, 1.08, né? Aí, sim, a gente tem, com razão de compressão aqui de 12, né? Eficiências na casa entre 15% e 20%. Aí, sim, já começa a soar mais realístico, né? Esses valores. Então, a culpa não é só do modelo, né? A gente tem que ver que tipo de valores a gente coloca nessa fórmula, né? Agora, se você fizer uma máquina que opera no ciclo Otto, realmente é suprindo o calor de fora, né? E retirando, né? De forma isocórica, né? Vamos supor, você faz a compressão, para a máquina, fornece calor, espera até chegar a temperatura, aí expande. Expandiu tudo, para a máquina, né? Retira calor até voltar ao instante inicial. Aí, sim, você está executando propriamente o ciclo Otto mesmo. E se lá dentro você colocar um gás que tem um K bastante elevado, né? Quando nós vimos os gases nobres, né? Eles têm um K elevado. Se você colocar argônio, L, ele vai tender a 1.666, né? Aqui eu fui um pouco infeliz aqui nessas coisas dos números aqui. Deixa eu subir aqui. Ah, agora chegou, ó. 1.666, tá? Tá? Então, você tem aqui, com uma razão de compressão de 11, alguma coisa, você chegar a 80% de eficiência térmica, né? Até porque, né? A temperatura vai ser extremamente elevada, né? Quando você comprime o gás nobre, né? Que tem um K elevado, né? Com uma razão de 1 para 11, né? Realmente a temperatura fica altíssima, né? Então, nessa máquina aí, que eu operaria o ciclo Otto, com esse gás nobre, você tem que fazer de um material bastante isolante para você não perder calor pelas paredes ali, né? Porque o aumento da temperatura dele realmente é muito drástico, né? Então, a T2 seria muito alto já. E, além disso, você teria que fornecer calor de alta qualidade, né? Ou seja, em altíssima temperatura, para conseguir elevar a temperatura ainda mais, né? Aí cai naquela, né? Você está, isso meramente está refletindo, né? Um ciclo termodinâmico que está em contato com um reservatório térmico de altíssima qualidade, né? De temperatura muito alta. Aí, pela segunda lei, a eficiência tende a ser alta mesmo, né? Então, por isso que aqui a gente observa esses valores enormes aqui, né? De eficiência térmica. Só que se você usar mistura de vapor e combustível, né? A gente está mais para essa região aqui, né? Em volta de 1.05, alguma coisa assim, em termos de, ou talvez alguma coisinha a mais, né? Que fornece aí eficiências bem mais baixas, né? Tá, então. Então, é isso que nós aprendemos, né? Analiticamente com esse modelo. Que é, na verdade, um exemplo 9.2, né? Então, você tem um ciclo auto-ideal, com uma razão de compressão de 8, né? 8 bravo, não é a mesma coisa. E no início da compressão, você tem ar a 100 kPa e 17 graus Celsius, né? Então, é uma condição que essas duas propriedades definem o estado 1. E o fornecimento de calor é dado nessa quantidade aqui, né? 800 kJ por cada quilograma. Então, ali perguntando, né? Qual a temperatura máxima, a pressão máxima, qual o trabalho líquido, qual a eficiência térmica, né? E o valor da pressão média efetiva, né? Então, deixa eu ver. No enunciado, ele não disse padrão ar frio. Deixa eu verificar aqui no livro. Para ver exatamente como ele está falando. Isso é 9.2, né? Então, aqui no enunciado, ele diz explicitamente, ó. Considerando a variação dos calores específicos do ar com a temperatura. Então, como no enunciado estava explícito que era para considerar a variação dos calores específicos, isso é a mesma coisa que dizer, use as hipóteses do padrão ar quente. Então, dentro dessas hipóteses, a gente não pode mais fazer essa simplificação que foi feita aqui, né? De usar a CP constante. Tá? Então, é necessário utilizar tabelas mesmo de propriedades, né? Então, no caso, aqui, né? Deixa eu colocar uma observação escrita aqui, né? De padrão ar quente, ou seja, com variação de CB, CV, né? A variação dos calores específicos. É necessário, então, a utilização de tabelas, né? Tabelas. Quais as tabelas são essas? A tabela A17, né? É a primeira dessas tabelas aí, né? Deixa eu folhear lá. 20, 19, 18, 17, tá? Então, essa tabela, né? Lá no centro, ela está assim, como propriedades, vou abreviar aqui, né? De gás ideal do ar. Então, esse é o nome da tabela. Propriedades de gás ideal do ar. Então, o que essa tabela quer dizer, né? Ela está listando propriedades do ar como se o ar fosse sempre o gás ideal. Ou seja, você vai ter energia interna, uma função da temperatura, você tem entalpia, uma função da temperatura, e você tem aquela entropia parcial de gás ideal, também uma função da temperatura. Essa aqui, né? Equivale a integral desde 0 Kelvin até T, de CP de T, sobre T, de T. Então, essas quantidades aqui, elas são são tabeladas, né? Aqui. Além desses valores, né? A tabela A17 ainda fornece o valor de PR, né? Vamos lembrar que PR ele é definido como sendo E elevado a essa entropia S0 sobre R, né? Ou seja, elevado a isso aqui. E ele também lista VR. VR. E VR, ele é definido como sendo temperatura dividido por PR. Então, veja bem. Em PR, você só tem variação para a temperatura também, né? Então, portanto, aqui você tem PR é uma função da temperatura e VR também é uma função somente da temperatura. Vamos lembrar mesmo, vamos lembrar para que servem esses PRs e VRs, né? É assim, se você tem no processo isentrópico, né? Pressão 1 sobre pressão 2. No processo isentrópico, vai ser igual a PR1 sobre PR2. Então, essa definição, né? Ela vem desse comportamento aqui, né? Isso aqui leva a essa definição de PR. E você tem que... Então, essas aqui são pressões mesmo, físicas, né? No processo isentrópico, né? E esses PRs aqui são esses valores estabelados, né? Que fazem com que essa relação aqui seja verdadeira. E no caso dos volumes, né? Você tem V2 sobre V1 no processo isentrópico. Isso aqui também é igual ao volume extensivo, né? V2 sobre V1. Tá? Então, tanto faz, né? Porque no sistema fechado, né? A massa é a mesma, né? Então, Vzinho 2 por Vzinho 1 é igual a V2 sobre V1, né? Isso aqui é igual a VR2 sobre VR1. VR2 sobre VR1. Então, processos isentrópicos, né? Ou seja, essa parte aqui, né? E essa parte aqui são calculáveis via tabela, né? A17 usando essas relações aqui. E os valores estabelados, né? De PR e VR. Ainda dupliquei, não é dupliquei, né? Isso é igual, né? Então, nós temos aqui a A17 como tabela, né? Ela é do ar como gás ideal. Depois você tem a 18 19 20 e vai indo. Então, folheando aqui a de 18 ela vai ser nitrogênio como gás ideal. Depois a 19 oxigênio como gás ideal. Depois na tabela 20 você tem CO2 como gás ideal. E depois CO na tabela 21 como gás ideal. Depois você tem uma outra tabela para hidrogênio da 22 na 23 vapor d'água aqui 22 23 aqui também, né? Tudo igual, né? Como gás ideal como gás ideal e na 24 oxigênio monatômico e na 25 OH todas essas como gás ideal. E aí termina essa série, né? A tabela 26 já é outra coisa. Então, aqui tem uma uma variedade de gases, né? Aqui, no caso da tabela A17 todas essas indexam pela temperatura então todas elas vão ter temperatura, né? E vão ter vários valores aqui, desde valores baixos até valores altos. Por exemplo, a tabela A17 ela vai desde 200 Kelvin e ela chega em 2250. 2250 Kelvin. Então, normalmente uma faixa bem ampla aqui, né? Nessas tabelas aqui. Todas elas indexam pela temperatura. Perdão. Na tabela A17 você tem ainda valores de H PR você tem energia interna já está vendo cálculos aqui de 5,8, né? E você tem VR e você tem valor de S0. Nessas outras aqui, pessoal todas essas outras aqui ou seja, da 18 até 25 todas essas tabelas ele muda o padrão todas elas ele lista apenas H em base molar específica energia interna específica em base molar e entropia parcial de gás ideal em base molar ele lista apenas essas três aqui e para nós fazermos processos exentrópicos nós precisamos de PR VR ou seja ele lista isso aqui sem PR ou VR então por isso que a gente precisa saber das definições de que PR ele é definido como sendo E elevado a S0 sobre R isso aqui é igual também a E elevado a S0 barra sobre R barra então tanto faz se você pega entropia específica na base massica e divide pelo R do gás ou se você pega a entropia parcial de gás ideal específica em base molar e divide pelo R universal elas são iguais então está aqui a deixa então a partir dessa coluna aqui você consegue construir uma coluna PR fazendo essa conta aqui ou numa aplicação como você deseja ter relações de pressão quando for ciclos Brighton a gente vai ver na próxima aula ou relações de volume do cicloto em termos de VR você pode trabalhar a partir dessa fórmula aqui PR 2 sobre PR é igual a E na S0 barra por R barra isso em 2 então o resultado 2 dividido por E S1 0 barra por R barra e desenvolver a partir daqui matematicamente você trabalhar essa expressão aqui então se você fizer isso aqui e criar uma fórmula de uso para você aí você não vai gastar tanto tempo em resolver exercícios que usem outros fluidos em função das tabelas terem apenas o S0 barra e não ter o PR pronto o VR pronto e de novo aqui no VR a definição dele é T sobre PR então nessas outras tabelas você vai ter que utilizar essas definições aqui para trabalhá-las então tendo apresentado já as tabelas que elas possuem vou voltar aqui no exemplo inclusive já tinha escrito aqui propriedade de gás ideal do ar então como o denunciado tem considerando a variação dos valores específicos do ar com a temperatura então o cálculo vai ser feito via tabela como que nós vamos fazer aqui agora é processo o processo então vai ser exatamente calcular obter as quantidades de interesse do ciclo realmente resolvendo todos os processos aqui um a um então vamos lá desse estado inicial essa temperatura de 17 graus Celsius que equivale a 290 Kelvin aproximadamente você na tabela obtém um valor de energia interna específica e obtém um valor de VR que é admissional então o processo o processo o processo 2 que é de compressão isentrópica ele vai ter essa relação aqui é de VR2 sub VR1 igual a VR2 sub VR1 essa relação VR2 sub VR1 igual a 1 sub R que é igual a 1 oitavo nesse exemplo aqui então o VR2 como a gente já tem o VR1 lido na tabela divide por 8 e acha-se o valor do VR2 então aqui está um trecho daquela tabela repetindo aqui esse valor de VR2 você vai seguindo na tabela e encontra que ele está entre 81 e 85 aqui correspondem a essas duas temperaturas 650 e 660 Kelvin e a esses dois valores de energia interna então você por interpolação acha o valor da temperatura T2 que vai estar mais próximo do 650 e por interpolação também você acha o valor de U2 e para você achar a pressão do estado 2 você utiliza agora a última ferramenta que falta que é a equação de estado do gás ideal então você tem V2 e T2 com isso dá para calcular V2 direto VR1 a gente não tem em valores absolutos então você faz a equação de gás ideal do processo como você tem aqui no estado uma pressão temperatura e a razão entre V1 e V2 então pressão e temperatura você tem você traz esse V2 para cá aqui vai ficar V1 sub V2 que é 8 então você tem que P2 sobre T2 é 8 vezes P1 sobre T1 daqui você acha o valor de P2 então esse processo de compressão exentrópica é resolvido via tabela dessa forma você tem a relação dos volumes e a tabela vai te devolver então qual deve ser a relação entre EVR especialmente com a temperatura ali no estado 2 uma outra forma de você calcular a pressão 2 é utilizando essa equação aqui utilizando essa equação também é possível só que para isso no exemplo teria que ter só voltar naquela teria que ter registrado aqui o valor do PR1 e interpolado para o PR2 aqui então realmente é mais fácil fazer a conta do estado de gás ideal do que interpolar mais um terceiro valor então por isso que foi feito assim o estado 3 ele é obtido a partir do estado 2 mais o calor que entra então essa rebalança de energia o 3 é igual a 2 mais calor que entra então esse o 2 o valor tabelado 475,1 mais o calor que entra denunciado 800 kJ por kg então você chega no valor de energia interna específica o 3 de 1.275,1 vai de novo na tabela e aí você vê que ela deve estar entre esses dois valores 1.260 e 1 quase e 1.279 então por interpolação você encontra a temperatura 3 então no caso 1.575,2 kelvin como você está já com uma linha na tabela feita você já consegue achar o VR3 também por que achar o VR3? porque depois do processo do estado 3 vai ter o processo esentrópico de novo até o estado 4 então você já vai precisar do VR3 e com a relação com a expansão que vai ter aqui você acha o VR4 então você interpola para temperatura e para VR e acha a pressão também não veja que a pressão 3 acabou chegando a 4.3 megapascal após o fornecimento de calor a volume constante realmente a temperatura subiu bastante a 1500 kelvin veja que é bem maior do que a gente costuma utilizar em ciclos de potência a vapor então essa temperatura alta ela ajuda a aumentar a eficiência térmica também do ciclo aqui acho que está errada é o VR4 então você fazendo aquela razão de volumes então V4 por V3 igual a VR4 por VR3 vai multiplicar pela razão de compressão de novo você vai multiplicar por 8 então realmente aqui está errado aqui é VR4 então VR4 8 vezes VR3 se multiplicar isso por 8 vai dar isso aqui é o que está aparecendo então você calcula o VR4 e interpola novamente aqui utilizando a tabela dessa forma então veja do estado 3 para 4 a gente só multiplica o VR pela razão de compressão do ciclo bem simples assim e aqui na tabela interpola para a temperatura até 4 está quase 800 Kelvin aqui pela possibilidade aqui também acha a energia interna 4 justamente para saber o quanto de calor está saindo então menos calor que sai é o 1 menos o 4 pelo balanço de energia aqui nesse processo de 4 para 1 depois que foi anotado o valor do 4 também então o do 1 a gente já tinha que era de 16 para 9 então faz essa diferença então realmente o ciclo está rejeitando 381.8 Kg o trabalho líquido é a diferença do calor que entra e do calor que sai então 800.8381 dá esse valor aqui e a eficiência térmica eu não precisaria calcular o trabalho líquido para achar a eficiência se eu já tenho o calor que entra e sai eu já posso calcular via não está aqui mas vou acrescentar mais um pouquinho a eficiência térmica trabalho líquido produzido é o calor que entra justamente fazendo a substituição do trabalho líquido sendo o calor que entra menos o calor que sai então fica o calor que entra menos o que sai tudo isso dividido pelo que entra o primeiro termo vai dar 1 calor que entra menos o que sai sobre o que entra então veja esses dois valores aqui já eram conhecidos aqui atrás o calor que entra era 800 e o calor que sai 381 então a eficiência térmica também poderia ser calculada dando exemplo sendo 1 que é 100% menos 381 é igual a 8 dividido por 800 então essa equação aqui também daí é o valor de 52,3% então dá na mesma você utilizar calcular o trabalho e fazer essa divisão ou usar só os valores então pela avaliação dos valores específicos nós somos obrigados então a fazer via tabela a 17 e calculando todos os processos chegamos aqui nessa eficiência caso a gente tivesse utilizado as hipóteses as hipóteses de padrão ar frio a gente simplesmente usaria para eficiência térmica essa equação aqui 1 menos 1 sobre r na k menos 1 ou né conforme eu escrevi aqui em cima 1 menos r na 1 menos k que é a mesma coisa você inverter isso aqui e mudar o sinal do expoente eu até não sei porque os livros eles não adotam essa forma que eu acho mais concisa a maioria se não todos os livros que eu vi eles colocam dessa forma aqui eu não sei porque matemática é muito idêntico então utilizando a forma com o r de 8 e o k de 1,4 chegaria-se ao valor de 56,5% então o que aconteceu a eficiência aqui ficou menor do que seria no padrão ar frio isso acontece porque gases ideais eles aumentam o calor específico com a temperatura então se você avalia o k em uma temperatura baixa o k vai ser mais alto e a tendência como a gente viu nesse gráfico aqui nesse aqui para valores maiores de k ele tende a aumentar a eficiência e valores de cp de calor específicos maiores eles tendem a diminuir o k então em temperaturas mais altas os gases com calor específico variável eles vão reduzindo 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 o valor do k então um k efetivo em toda a faixa de temperatura ele seria menor do que um k avaliado frio e por isso que a eficiência cai aqui o cálculo do PME então o trabalho líquido realizado dividido pela diferença de volumes então simplesmente fazendo essa conta equivale a ou seja o trabalho produzido por esse ciclo equivale a conectar aquele mecanismo no reservatório de pressão constante com essa pressão aqui 574 kPa manométrica então lembra que a gente tinha a condição inicial a gente tinha a pressão 1 e a temperatura 1 que era de 100 kPa e 300 kPa se não me engano ou 290 kPa alguma coisa assim então o que a gente faz a gente usa a equação de estado equação de estado na forma de processo o que significa assim se eu tenho que PV é igual a RT mas eu não sei o valor do volume eu sei que o R posso escrever isolar o R deixa eu escrever aqui embaixo então o R ele vai ser igual a PV sobre T e o R ele é constante para o gás ou seja disso aqui você tem que de um estado para o outro você tem P1 V1 sobre T1 é igual a do estado 2 P2 V2 sobre T2 e também igual para o estado 3 P3 V3 sobre T3 então eu pego essa primeira e a última aqui e eu escrevo assim eu vou ter que só copiar de novo para poder manipular P1 V1 sobre T1 igual a P3 V3 sobre T3 eu vou passar o V1 para o outro lado então daqui sai melhor você usar um espaço aqui embaixo eu posso escrever que P1 sobre T1 é igual P3 sobre T3 vezes V3 sobre V1 com essa equação aqui lembrando o que é V3 sobre V1 V3 um volume pequenininho e V1 é grande então é o inverso da razão de compressão então isso aqui é igual também a P3 sobre T3 vezes 1 sobre R então daqui eu posso utilizar essa e essa e resolver para P3 então fica P3 vai ser igual eu tenho esse produto P1 sobre T1 então eu vou escrever assim P1 vezes esse T3 eu vou mandar no numerador então vai ficar T3 sobre T1 lembrando que nós temos a temperatura tanto a T3 quanto a 1 vezes R então essa equação aqui fecha a pressão quando a gente tem essa situação quando a gente tem VR e U e processos na verdade o único valor de volume específico que a gente tinha era lá da condição inicial então eu deduzi essa fórmula e essa fórmula pode ser usada dentro dessas condições aqui que foram utilizadas então assim como o ciclo alto ele tem uma definição de que o calor entra a volume constante aqui no ciclo diesel a entrada de calor o calor entra a pressão constante então o ciclo diesel ele é formado então da seguinte forma eu tenho aqui nesse eixo pressão aqui em volume específico então vamos colocar aqui os volumes mínimos e máximos que a gente fez lá pra volta por exemplo esse aqui ser o volume mínimo ponto morto superior ponto morto inferior V mínimo e V máximo e temos também a pressão de admissão então os processos são pessoal se eu fizer só colocando aqui pra gente ter um paralelo se eu escolhesse aqui no ciclo alto ter coordenadas logarítmicas tanto log V como log log P e log V esses processos isentrópicos que na verdade são processos politrópicos eles seriam linhas retas então se eu utilizar a coordenada logarítmica aqui também então vamos fazer log P por log V aí fica mais fácil desenhar o ciclo porque daí ficam linhas retas então o que acontece você tem uma compressão isentrópica que agora está desenhado certinho em escala com um calor específico constante então você tem aqui o estado 1 e o estado 2 então é feita aqui uma compressão isentrópica normalmente o ciclo diesel ele tem razão de compressão maior do que os ciclos Otto em função de que a ignição se dá por lá pulverização de combustível dentro dessa atmosfera está quente aqui aí o que acontece nesse estado 2 deve ter desenhado mais alto mas agora já foi então aqui em 2 após a compressão é começado pulverizar combustível dentro da câmara de combustão enquanto o motor está girando enquanto o ciclo está fazendo o pistão está fazendo seu movimento então o resultado é que você tem uma adição de calor que acontece aproximadamente a pressão constante então você tem injeção de combustível nessa atmosfera aquecida aqui em 2 lembrando que o estado 2 tem uma temperatura alta especialmente como no caso como é verdade dos ciclos diesel que a razão de compressão é muito mais alta então você atinge temperaturas bastante elevadas aqui em 2 e basta apenas você pulverizar o combustível nessa atmosfera que ele entra em combustão espontânea então é o que a gente chama de ignição por compressão então o que acontece o processo de injeção de combustível você tem expansão e liberação de calor ao mesmo tempo então na modelagem esse é feito como sendo um volume perdão pressão constante até um estado 3 aqui então aqui você tem por causa da injeção de combustível você tem calor entrando a pressão constante bom, até quando que o combustível vai ser injetado? até um certo ponto depende do quanto que está pisando lá no acelerador então o combustível ele é acrescentado só até um certo ponto então quando o combustível é cortado nós temos aqui o volume de corte opa, não nessa nesse estilo aqui nós temos aqui o volume de corte então o volume de corte que nesse diagrama é igual ao volume 3 a partir daí quando parou de injetar combustível o sistema segue a sua expansão só que agora de forma peraí decora errada aqui o sistema segue a expansão só que de forma isentrópica ele expande até o volume inicial e aí você tem o estado 4 aqui e o fechamento é igual ao cicloto então a exaustão é modelada da mesma forma aqui como uma saída de calor a volume constante então aqui você tem que sai a volume constante então a diferença do ciclo diesel para o cicloto é como que o calor entra e aqui o balanço de energia vai ser alterado da seguinte forma o balanço de energia no processo 2,3 como nós temos então a pressão constante lembra lá de termodinâmica que o calor que entra a pressão constante ele é igual a variação de entalpia o calor específico que entra é igual a variação de entalpia específica então aqui nós temos que o calor que entra é igual H3 menos H2 então essa diferença aqui é em relação ao cicloto se você for fazer modelagem no padrão ar frio você vai considerar isso aqui igual a CP T3 menos T2 então aqui também tem essa possibilidade do padrão ar frio fornecer um resultado analítico então tanto é que no ciclo diesel o cálculo da eficiência fica o seguinte o menos calor que sai por calor que entra deixa eu colocar uma página nova aqui então ainda falando de diesel então eficiência térmica diesel vai ficar um menos que sai porque entra vai ficar um menos o calor que sai por ele sair a volume constante ele vai ser CV o 4 menos 1 T4 menos T1 e o calor que entra vai ser CP esse aqui T3 menos T2 então essa equação aqui ela evolui para 1 menos K é CP sobre CV então vai ficar um K aqui embaixo T3 menos T2 e aqui T4 menos T1 aqui no ciclo diesel a gente precisa de um parâmetro a mais que é exatamente a relação de corte então tem esse parâmetro a mais aqui vou deixar até em vermelho para destacar o RC razão de corte então a razão de corte ela vai ser o volume de corte dividido pelo volume mínimo vai ter a relação entre esses dois volumes aqui então aqui chama-se razão de corte que é o corte do combustível o corte do fornecimento desse calor aqui então essa expressão aqui ela continua saindo com menos colocando em evidência igual a gente fez no ciclo ópto aqui embaixo vai ficar K T2 T3 sobre T2 menos 1 e aqui em cima T1 em evidência T4 sobre T1 menos 1 e aí a gente entra no estudo do que influencia essas razões de temperatura de forma análoga aí é o que foi feito no ciclo ópto então essa razão T4 sobre T1 e essa razão de temperatura T3 sobre T2 então depois de um processo de cálculo chega-se a seguinte expressão para a eficiência térmica de um ciclo diesel padrão ar frio ele vai ser 1 menos aqui vai ter R K menos 1 veja que é parecido com o Otto nesse começo da expressão aqui a gente vai ter mais um termo que é razão de corte na K menos 1 dividido por K vezes razão de corte menos 1 então esse é o resultado final depois de toda uma manipulação aqui nos processos e nessas temperaturas então destacar aqui essa eficiência térmica aqui para o ciclo diesel lembrando que isso aqui é padrão ar frio também padrão ar frio ar quente a gente simplesmente resolve processo a processo então esses processos isentrópicos na ida e na volta esse aqui deixa eu duplicá-lo porque o da volta também é isentrópico então tanto da ida quanto da volta são isentrópicos a gente pode usar as tabelas para resolver os processos e aqui você tem o processo a pressão constante cujo balanço de energia já está aqui então se os calores específicos forem variáveis a gente vai avaliar como a gente começa a resolver aqui do 1 em diante a gente vai saber o estado 2 quando soubermos o estado 2 a gente sabe H2 e determina H3 somando o calor que entra resolvendo para H3 fica H3 é H2 mais calor que entra e aí a gente possa desfilar do H consulta na tabela temperatura T3 e segue o cálculo depois faz esse outro processo isentrópico aqui a semelhança do que foi feito no 5-4 então no padrão ar quente aqui não muda nada vai resolver o processo até você ter quantidades de calor que entra e sai ou do trabalho líquido é o que você achar primeiro para fechar essa equação de eficiência ok? então esse artigo ele fala de ilustração de um princípio de Carnot então realmente ele está ligado com a segunda lei ilustrando o que Carnot chamou de general proposition então a proposição geral de Carnot utilizando motores Stirling reversíveis então realmente nesse artigo aqui apesar da proposta dele é ilustrar um ponto da segunda lei da termodinâmica eu fiz em coautoria com esses dois outros autores aqui esse aqui você pode baixar gratuitamente porque é um preprint então aqui você vê o funcionamento de três tipos diferentes de motores Stirling que são motores de combustível externo em que você mantém pistão quente e frio em temperaturas distintas você tem uma transferência do fluido para lá e para cá e você tem aqui um regenerador aqui no meio na verdade as transferências de calores acontecem nesses HX desse heat exchanger então aqui é formulado as razões de volumes para cada tipo de motor Stirling utilizando uma referência da literatura e aqui o ponto desse paper não era resolver ciclo Stirling mas só utilizá-los a gente usa uma solução já existente na literatura então para vocês aqui ele é resolvido de forma dimensional mas se você for ler está tudo definido aqui tudo explicado então tem uma função da pressão que é dimensionalizada então são as funções de pressão para cada tipo de motor e aqui o trabalho produzido e o calor que entra e ao final a conclusão dos valores de trabalho e calor para cada ciclo então o que acontece é que realmente por não ter irreversibilidade a eficiência térmica foi calculada aqui igual a de uma máquina reversível igual por exemplo a uma máquina de Carnot aqui foi provado o ponto da segunda lei mas o que esse artigo permite vocês verem são parâmetros de performance também trabalho produzido de ciclos Stirling então eu deixei lá o link para referência e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti